E aí pessoal, beleza? Leandro Bueno, contador. Hoje é que tô aqui de médico, né? Na verdade, tô aqui disfarçado de médico pra convidar você, médico, você profissional da saúde, você que tem dificuldade em controlar seu fluxo de caixa, você tem dificuldade de entender seus números, você que tem dificuldade em pagar impostos, você acha que paga muito imposto, você acha que poderia controlar melhor sua contabilidade. Hoje, quarta-feira, dia 4 de abril, às 21 horas, vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo aqui pra você participar do meu webinar, são apenas 100 vagas. Então, não perca tempo, se inscreva aqui e venha comigo quarta-feira, dia 4 de abril, às 21 horas. Um abraço a todos e vamos cuidar da saúde da sua empresa.